Cara, eu vou começar no raid mesmo, mas eu não tô nem aí, bro. Ô, Saizinho, tá indo aonde? Pagar, meio que eu tô indo pra minha lane. Ô, animal, dava o lit aqui que eu já ia te gankar direto, aí eu jumento. Ah, bro, que tipo de jogo que você tá jogando? Bangas. Ah, então. Cada um que tu começa a andar, moleque. Caraca, que cara, lixo. É um lit. É. É um lit no pangas. Sabe, eu sou mais você, sou mais você, hein? Você no meio dela, velho. Meu Deus do céu. Olha só. Onde ela fazia nada muda aqui na terra do banco. Existe um mundo onde o pai fez buff do cara aqui, ó. Existe um mundo, meu Deus, certo. E ele tá na gotinha. Olha só, meu Deus, vou deixar a Mia te zoar, Fábio. Ih, é que usa o cérebro, vai. Vamos tentar você... Eu tô usando o cérebro, bro, aqui, ó. Troquei o boom. Imagina a cena que aconteceu aqui em cima. Imagina a cena. Ela gastou flash? Não, mas o Fábio sim, bora. Vai, Fábio, vai, Fábio, vai, Fábio. Pronto. Ô, 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 ô. Ih, 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 ih. Eles também invadiram lá o meu, mas... Agora eu subo pra Turtle, tá? Ah, não, bro, 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 por quê? Eita, sai, aí já descompensou. Mano, a Luca tá level 3 ainda, tá? Tchau, a Luca aqui. O que você quer que o tanquezão? Eu vou pra Turtle. Vai, vai. Dei me move speed. Ó, roda a minha aqui. Manda lá, vim. Eu tô a chegar, meu mano. Tá. Tá a chegar? Eu tô a chegar. Ah tá, na tua lane, ah tá Na tua lane, ah tá Totó, não, sem rold Salve, vaquinha A vaquinha, como é que vem, ó A Nanna tá de passiva? É só você olhar do lado do... Ela tá com anel? Que papo é esse? Que papo é esse, Saz? Pode ir, pode ir É verdade que você é um amigo de ouro? Eu sou, cara Se derrequer dá o anel, né? Mais ou menos isso Cara Tava faltando um pouquinho de gente ali Do nosso time, esse pá, né? Tipo, faltou dois, né? É, dois, no caso Espero que eles não sejam incluídos nisso aí Não, tá não, tá não Meio que o mago dos caras tava ali Não tinha porque nosso mago tá no mid Meio que o XP dos caras tava ali Não tinha porque o XP dos caras tá na XP Tá, Izizinho Vai tomar gank aí Ó, ó, ó Pegou o Blue aqui Sai, meu bro Tá level 5? Tô Ele? Sim, vai pra nível 6 agora Tá Calma pra minha FPS Minha FPS? Ah não, a Nanna Eu vou chegar aí, calma Vou direto aí, bro Ai, olha a vida dele, bro Tá bom, tá bom Tá, eu corri porque o tanque dele está level 4 Tá bom, antes de iniciar Fala que vai iniciar, bro Se tu tava sem FPS Eu não ia mudar nada pra falar ou não Ia assim, porque aí eu não ia pra cima Eu fui e começou a dar falta de FPS Eu não tô gostando de uma situação, bro Tô apoi, bro Eu tô sem FPS Ah Não, mas... É que nosso... Nosso mago é um mago que tem mobilidade, né? É pra chegar atrasado em tudo Isso dá medo Eu vou jogar late game, vamos, bro Só me help Help Deixa ela aparecer na lenda aqui Não, você atira só o carregador Pera aí, vai Não dá, Sizer Tanto, Sizer Vai, vai Vou ter que subir pra Tanto Pode ir Que vai, Fabião Como é que eu vou fazer a Tanto sem Tupon? Vamos lá, Tupon Eu preciso de... Preciso de você... Uuuu... Alucardias, você tá na Tanto? Eu vou pegar a Nana Vou pegar a Nana aqui, ó Mano Tá faltando gente aqui com a gente, mano Opa, opa Opa, tribo Ai, 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 ai Boa Que isso? Boa, molecão A Ginevere, como sempre, chegou atrasada junto no nosso mídia Que venere Vamos colocar o caçado pelo flash? Oi? Tô fazendo uma vez, então tá bom Eu troco, eu troco Ó, tem bloco aqui, ó Eu vou botar uma 7 maris aqui Poxa, grau dano, é a calma, hein, velho Eu confio, bro Cara, eu vou mexer Eu vou mexer, eu vou mexer Agora eu vou fazer 7 maris Vai mexer o que, Fabio? Calma aí, amigão Eu vou... Eu vou falar uma coisa legal aqui, peraí, ó Buildem, relógio, AI, XP e mid Estamos chegando atrasado Olha, peguei o blue do Alucardia Ó, a minha vai estar aqui, ó Não, eu vou... Acorda Eu vou fazer o red, tá? Tá bom Tá ali, tá ali, Fabio Tá ali Não, 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 não Tem gente chegando aí com vocês Ó E o nosso Totó, calada Calada Cabião, cabião tem flash Cabião tem flash Ai, 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 ai Ah, bro, eu tô tentando, bro Ah, lá, lá, de novo, bro Ah, não Vou xingar esse rosto Não, 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 não Não vai ter gota ali, não, né, mano Ah, deu uma batatinha descendo ali, ó Eu não consigo entender a tua, né? Só pode Batatas unidas Serão sempre vencidas É, que não tô aguentando aqui embaixo não, é que eu odeio jogar na Gold Lane, bro Eu sei, eu te entendo, bro E aí, Pássaro, bot? Ó, vem aí Oi? Aí em quem? Ah, tá bom E o Alucard? Cara, a gente vai perder o top, bro Eu vou devolver o top no mid, bora Duas torres por uma, tá bom Tira Tá bom, vou formar Tá bom Beleza A Nanna tá de passiva, tá não Era que eu tá fazendo bastão, bro Pisa caçadora Consegue colar aqui, bro? Tô indo Consegui iniciar a tartaruga Inicia aí Vamos ver se a gente tira recursos dos caras Ó, Beca Aham Tá bom Tá bom Pegou, Blu? Peguei Vira pra truco Que nós brigar aqui, nós tira recursos Pronto, tem uma pendência aqui embaixo Ah, pode ir, pode ir, pode ir Pichar comigo É nosso Carante um objetivo O Mago chegou A minha sumiu A minha sumiu Beleza Mas a Novara até que faz tempo, bro Ela tava ali Não, ela foi no mid Aí eu fiz a turtle Aí ela saiu do mid E chegou na turtle Ela buscou o Kaled Se não tem areia nos seus olhos Agradeça a ela, meu irmão Ah, obrigado, então Toma Toma, então Você se garante Eu me garanto Eu não Ó, ó, ó Tirei a areia do Kaled Tirei o Kaled da areia Você pode tirar o homem Daria, mas não pode tirar a areia do homem Ele não vai vir não Ele não é boa Ele não vai na cara Vamos levar aquele top logo Bro, não é minha lei Não é minha responsa Aí, Guinevere Ó, proxy, tá? Sabe por quê? Pra você aprender a rotacionar Provo, o fast bot aqui Sim, bro Solado Solado Bastãozinho feito Deixa eu ver o que eles estão fazendo agora nela A Guinevere conseguiu chegar atrasada na própria lane É, mas olha lá Não, não tinha o que ela fazer não, Tadinha Tinha que puxar da N mesmo Tudo de menos Nossa Eu mato ou não mato? Você que decide Mata Tá bom, mata E agora? Se não aguentar, corre pra mim Cuida não, meu irmão Então vem, então Smitei Roubei Então você é bom pra roubar kill, né? Sim Vamos lá Eu vou fazer o Lord, mano Sem smite nem nada Só iniciei só o teu primeiro choquinho Liga o inspirar aí, Saizo Tem o que sente mais Eu achei que ia ter reflexo, bro Eu achei que ia ter reflexo, mano Ah, meu Deus do céu Correu pro Lord, mano Aqui que é o canal do Jack Sim O size é um lixo Ah Encontra algo que eu não sei Quanta fatos e não tem argumentos Cara, que defesa eu teria que fazer lá Agora é aqui, é psicológico, bro Não, eu vou fazer defesa mágica pra o da Nana Eu não quero tomar explosão da Nana Contanto que eles não usem o Chirupilo dali, ó Tchau, Nana 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 Tchau, Bruno Nem usei a 2 pra não roubar aqui, cara Eu não precisava nem o Tali Eu só o T porque eu gosto da animação da ult Por que sou eu que me pegando essas brincadeiras? Sério, velho? Relaxa, sai o vizinho Estou aqui para roubar só aqui Droga Não, não vou aguentar não, meu irmão Poxa, ó, ó, ó Essa velocidade de ataque daqui é muito satisfatória, velho Vamos ser adultos? Vamos Trava o mid Estou cansado de ser moleque Ah, ele está malandra, olha lá Ah Pega esse red aí, bro Pega aí Gente, eu vou dar uma volta aqui na nossa nossa diângula Pega o blue lá Não precisa falar não, é que fica tranquilo, tá? Tá, eu vou pegar o meu red Não, vou pegar o meu red lá Porque eu tenho certeza que a nossa DC batata vai passar lá pra tentar pegar Você acha? Aham Não pega leve Sai, bro Lixou Devia ter começado no red, hein Esse aqui é o canal do Saiz? E quem é esse? Ai, tem um cara que está te batendo Quem é, Saiz? O cego é a luz E pra quem ainda enxerga quando joga na jungle é o cego Sim Sai da mod, gente boa, né, galera? Sim Alguém pergunta Eu vou sair no canal do Echo e eu falo Pergunta pra sua mãe Ai, volta, Minion Só postar cá Obrigado Sabe que não é Faitas aí não, né? Perdoa, botado É lógico que é Faitas Bora, fi, aqui, ó Vai tá como? É... Ó o top A gente tem que puxar o top aqui, ó Vamos, vamos, Lorde Tá bem, ó E Lorde Deixa o nosso jungle limpar lá, vai Nossa, tem que ver o amor, né? Cara O top tá puxado pra eles, mano Poxa Eu não tava nem nem rage aí, esse maluco aí, velho Rage em quem? Mano, Lorde Faz o seguinte, Jack Passa o smite aí pra mim pro Fabião Porque se depender de você Eu passo, bro Ai, eu tava lá, maldão, rindo Tava pleno e feliz em outras lanes, puxa E aí, Nemus? Ai Ponte de dois aqui, já, hein? O cara veio pra cá Rapaziada, o Lorde nasceu É só olhar, eu tô indo junto com o Lorde E o top não tá puxado Tá bom Cara, eu vou fazer a play ali, vou matar todo mundo, acabou Não é assim que funciona, Fabião Não espeta não, Iek Eu preciso pegar umas kills, bro Pra menos duas Tá Eu vou começar espetando, então Então começa espetando Confio no Fábio, confio no Fábio Pronto, aqui ó Meia barra em todo mundo Ai, Fabião Boa, Fabião Quebrei a armadura do Aluka aqui pra tu Agora sim, agora sim, agora sim Agora sim, agora sim, valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Ok, ok Muito obrigado, amigo Eu peguei duas kills exatamente O que ele não pede chorando que a gente não faz rindo, né Não, é ao contrário O que ele não pede rindo que a gente faz chorando Aí você vai ter que entrar na fila Já tem muita gente querendo E não vai ter pra todo mundo Deixa eu só perguntar um negócio Ô, Fabião Que cara do seu take de sete mares Faz o teste do bafômetro Meu Deus, cara Bota a boca no canudinho assopra Faz o teste do bafômetro Vamos deixar o like da rapaziada aqui